Meus amores, sobre o vídeo promocional, só para lembrar para vocês que o frete é por conta do ganhador, ok? Enquanto isso, vou apresentar para vocês essa maravilhosa planta, que é um híbrido primário de Dunguise arpófila com Catleia ametistoglossa. Olha o babado! Olá, meus amigos agudófilos, tudo bem? Meus amores, esse é um vídeo meio que promocional. Meio não, é um vídeo promocional, porque eu quero ajudar a divulgar a minha cantora preferida, Lorena McKennett. Então, esse vídeo vale como um vídeo promocional. Lembrando que você tem que comentar uma vez aqui nesse vídeo, apenas uma vez, nos comentários aqui embaixo, para estar participando. Então, meus amores, hoje é quarta-feira, tá? Eu não sei que dia que é hoje, deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje são 22, então no dia 29, na próxima quarta-feira, daqui 7 dias, será feito o sorteio desse vídeo promocional. Para você participar do sorteio, você vai entrar no canal da Lorena McKennett oficial. No comentário fixo, aqui embaixo, vai estar escrito, vai estar o link do canal. Você vai entrar no canal, vai se subscrever e acionar o sininho. E você vai comentar, em qualquer vídeo lá do canal da Lorena McKennett, Francisco Deusvando. Só isso, tá? Escreve o meu nome lá, Francisco Deusvando. Em qualquer vídeo dela, do canal dela, para ela entender que está sendo feito um vídeo para divulgação do próprio canal dela, tá? Qual a finalidade disso? Às vezes você não conhece, Lorena McKennett é uma cantora excepcional e é a minha cantora número um. E eu quero levar ao conhecimento dos meus seguidores essa cantora maravilhosa. E também, às vezes você não gosta tanto do estilo dela, mas você conhece alguém que gosta e você passa essa informação para as pessoas próximas a você, tá? Então, vamos lá de novo. Para concorrer, primeiro, você vai comentar uma vez aqui embaixo, qualquer comentário, não importa o comentário. No link, no comentário fixo desse vídeo, aqui embaixo, vai estar o link do canal oficial da Lorena McKennett, a qual você vai entrar lá, vai se subscrever, acionar o sininho. Em qualquer vídeo dela, você vai escrever Francisco Deusvando. Só isso, mais nada, tá bom? Então, eu estou pensando aqui qual vai ser o prêmio, mas eu garanto para vocês que vocês não irão se arrepender. Serão dois ganhadores, tá? Cada ganhador vai ganhar no mínimo cinco plantas, cinco plantas, tá? E mais um adubo mix aqui que eu vou fazer, que é o Rimitsu com a palha de arroz carbonizada e com o Pó Plim Plim. Então, serão dois ganhadores. Cada ganhador vai ganhar no mínimo cinco orquídeas, tá? E serão orquídeas, assim, babadeiras aqui, que eu tenho aqui... Posso já adiantar a catleia medistoglossa, é... Mas o quê? Tem tanta coisa aqui, então eu vou fazer um pacote muito especial para vocês, tá? Para os dois ganhadores. E ainda vão receber uma mistura, um meio quilo, mais ou menos, 600 gramas de adubo Rimitsu com a palha de arroz carbonizada e Pó Plim Plim. Tá bom? Então, vamos lá. Meus amores, também quero agradecer imensamente ao... Deixa eu ver aqui... Acabei de receber as políneas da Encíclica Cordígera Alba, muito obrigado, amado. Ronald, Ronald... É porque eu cortei aqui o envelope, Ronald Silva. Tá aqui, Ronald Silva, ele é de Araxá, Minas Gerais. Amado, muito obrigado. As minhas Encíclicas Cordígeras, tipo, já estão aqui desabrochadas para receber apolíneas dela, tá? Então, é muito vendido, gato por lebre no mercado, muitas Encíclicas Rio Clarense são vendidas aí fora como Encíclicas Cordígera. E a Encíclicas Cordígera original é assim, a gente vê com pouca frequência. Então, essa daqui é uma original. A Encíclicas Cordígera Alba, do meu amado Ronald, também é original. E eu vou cruzar para lançar, né, futuros frascos e sementes aí no mercado. E essa planta é maravilhosa, muito perfumada, vale muito, muito a pena, tá bom? Então, amores, já separei aqui a minha cartilha Lodigés Puntata. Vejam só, maravilha. Gente, olha a quantidade de frente, agora que eu vi, aqui a lesva já detonou um botão, ó. Vou até arrancar, porque comeu um pouco aqui. Então, essa planta eu vou cruzar ela primeiro com a Microlele Lundialba, para gerar a Microleleocatleia fredina. Certo? Que é um híbrido natural que existe na natureza. Já vou fazer isso. No vídeo que vocês verão, vários vídeos que eu fiz lá no Orquidário do Sábio Calimã, né, eu já mostrei essa Dunguise Arpófila, que é uma planta maravilhosa. Existe um híbrido natural com ela, com a Adrolelea Prastens. Também vou fazer cruzamentos e, por coincidência, as políneas da Adrolelea Prastens que eu tenho aqui são albas, de plantas albas. Então, vamos gerar esse híbrido maravilhoso. Eu não sei se ele foi descrito e qual o nome que ele recebeu. Vou pesquisar, tá? E é isso aí. Então, meus amores, participem aqui e fiquem aí, que tem vídeos muito legais aí, que eu fiz hoje no Orquidário do Sábio Calimã. Beijos. Tchau, tchau. Amores, vou adquirir essa plantinha, que é uma Dunguise Arpófila, certo? É uma planta lindíssima, típica do Espírito Santo, mas por que eu vou adquirir ela? Além de eu não ter essa planta como espécie na minha coleção, existe um híbrido natural entre ela e a Adrolelea Prastens. Eu nem sei se foi descrito, mas eu quero repetir esse cruzamento, porque é fantástico. Claro, os dendroquilos sempre estão dando um show, um espetáculo com floração. Vejam só que planta maravilhosa. Amores, tem um muda de dendroquilo, tá, Vinda? Eu acho que tem umas três espécies. São mudas pequenas, porém adultas. Mas imagina no seu cultivo isso daqui. Amores, catleia espécie, essas plantas aqui da América do Sul, da Colômbia, do Peru, do Equador, da Venezuela, são maravilhosas, né? Olha só que catleia quadricolor fantástica, que cor, que labelo, esse amarelo é fabuloso. Acredito que isso seja um híbrido que o Sábio fez entre RLC Greenwich com catleia tênuis. Não tenho certeza, mas vejam só que planta fantástica, fabulosa. Então, meus amores, as orquídeas sempre nos surpreendem. Essa planta é um cruzamento entre duas cateleses valquídeas na cerúlia, a 15 vezes a 15, e vejam só os detalhes no labelo. Deu uma coloração cerúlia no labelo, mesclando com a coloração típica, né? Vocês podem observar que tem cor tipo. E nas bordas das pétalas e séplas e nas bordas do labelo, existe uma coloração cerúlia. Eu, particularmente, eu nunca vi nada parecido com isso. É uma coisa, assim, inusitada e, ao mesmo tempo, maravilhosa. Bom, meus amores, pediram para falar de novo sobre a diferença entre catelé nobílio e cateléia valquiriana. Diferenças, padrões, básicas. Primeiro, a flor. Catelé nobílio possui uma mancha bem expandida de um amarelo-limão. As veias são muito bem definidas dentro dessa mancha mais clara. A flor em si lembra uma cateléia valquiriana, sim, mas ela sempre, quando você bate o olho, você já consegue diferenciar da cateléia valquiriana. A cateléia valquiriana tem uma mancha mais reduzida. As veias são mais presentes na parte da cor lilás, no ápice do labelo. Geralmente, a mancha é bem reduzida. As flores têm um formato semelhante à da cateléia nobílio, mas é nitidamente visível a diferença entre as duas. Então, vou colocar aqui uma do lado da outra. Essa mais clara é a cateléia valquiriana e essa mais escura um pouco é a cateléia nobílio. Segunda característica. A cateléia valquiriana, o normal dela, o comum, é produzir apenas uma folha por pseudobulbo. Raramente você vai encontrar uma cateléia valquiriana bifolhada, com duas folhas, ok? E a cateléia nobílio, o comum dela, o normal, o padrão, é produzir duas folhas por pseudobulbo, sem contar que a coloração do pseudobulbo é diferenciada. Sem contar também que essa planta é mais ronchunchuda, mais gordinha nos pseudobulbos, certo? E raramente você vai ver a planta com uma folha só, ok? E ambas as plantas descartam as folhas. Então, é comum você ver pseudobulbos sem folhas em ambas as espécies. Cateléia valquiriana, cateléia nobílio, cateléia mesquita, que eu não tenho aqui para mostrar, e a cateléia violácea, é um grupo de cateléia, certo? Que tem afinidades entre si por causa da morfologia entre o vegetal e as flores. Beijos! Meus amores, esse é um sídio maravilhoso, está identificado incorretamente aqui no orquidário, então vamos pesquisar, me parece que é uma espécie estrangeira, e é uma planta lindíssima. Então, meus amores, mais cateléia nobílio, florindo, florindo é ótima, florindo aqui no orquidário do Sábio Calimã, lembrando que nós temos uma certa dificuldade de cultivo com cateléia nobílio e cateléia violácea no nosso clima, por ser muito úmido e frio. Mas até aqui está dando para quebrar o galho. A Mora Wallace é uma planta fantástica e extremamente inusitada, é uma planta que tem um vegetal semelhante à Ceologne, mas eu não sei com qual outra planta essa espécie, esse gênero tem afinidade, mas é algo realmente apaixonante. Planta lindíssima, o Keco me disse que fez sementes disso, então talvez daqui a um tempo nós teremos mudas dessa preciosidade. Então, meus amores, aqui no orquidário do Sábio Calimã, Faius, Tankervaili, não sei se é assim que se pronuncia, forma alba. Planta magnífica, planta lindíssima, certo? É interessante que eu vou ver se eu consigo uma muda aqui com o Keco, ele está me devendo, mas está igual político, promete, mas não realiza. E ele faz mudas com os talos. Depois que a flor murcha, corta os talos, coloca em areia grossa úmida que solta cakes, solta brotos, ok? Então eu vou adquirir uma muda com ele e vou plantar com a forma tipo para mesclar a floração. Gente, é sensacional! Olá, meus amigos do Orquidófilos, tudo bem? Maravilhosa rincostilha gigante. Então, essa planta é muito perfumada, é muito bonita, tem flores pequenas, mas produzem cachos muito carregados, então tem uma beleza ímpar. Um detalhe dessa planta é que as folhas são mais largas, ok? Então, às vezes você compra uma muda pequena e tem medo de confundir com vanda. Não tem como confundir, além de possuir esses sulcos, essas veias mais claras no meio da folha. Tem um vegetal mais largo, a folha mais larga, perdão. O leque é idêntico ao leque de uma vanda e as flores são pequenas e maravilhosas. Tem-se muitos híbridos envolvendo rincostilha, cruzando com vandas e outras plantas que têm afinidade com as vandáceas. Perfeita essa planta! O que muda? Filha de uma boa senhora.